Vamos lá, vamos lá, porque eu acho que aqui vai ser o último tutorial, hein? Acho que vai ser o último. Eu vou tentar atacar o portal lá da caverna. Isso aqui é um upgrade quando você alcança uma certa extensão do teu assentamento, essa construção aparece. Claro, é importante lembrar que pra você poder ter esse ferreiro que faz essas espadas e melhoram as armas dos cavaleiros, pra você poder ter esse upgrade, você precisa ter este nível aqui mais alto, que é o nível máximo do assentamento, né? Não dá pra fazer um assentamento maior do que esse. Eu já mostrei bastante coisa pra vocês no último vídeo. Mostrei, por exemplo, esse portal aqui que eu fiz, né? Falei das bestas aqui. Aqui, essas duas flâmulas à esquerda aqui e essas duas flâmulas à direita, aqui na parede do assentamento, você compra pra poder ter os cavaleiros, que são esses cavaleiros aqui. E esses cavaleiros viram... Na verdade, deixa eu mostrar aqui a outra opção pra vocês verem. Ah, os dois já pegaram, tá vendo? Os dois já pegaram. Então, esse cavaleiro aqui mais forte, com escudo mesmo e capacete e tal, é depois que você compra as espadas aqui. Porque antes das espadas, eles têm aquela clava, aquela massa, e eles também têm, além da massa, eles têm menos proteção, né? Aqui tá uma torre nível mais alto. Quando a torre... Esse daqui é o último nível da torre. Quando a torre tá um nível antes desse, que é a torre tripla, ao invés de ser a torre... Essa torre aqui é a torre quádrupla, né? Essa torre aqui tem quatro arqueiros nela. Mas quando você tá com a torre tripla, você já pode pegar um dos ermitões e fazer... Olha que legal. Olha que legal. O efeito do fogo na noite. Os barris de óleo sendo arremessados e pegando fogo em tudo. Olha que legal. 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 Eu ia mostrar isso no vídeo anterior e não deu pra mostrar, então eu tô mostrando agora. Esse daqui é a segunda cabana de assentamento dos vagabundos. A primeira eu sem querer derrubei uma das árvores, aí eu perdi. Então agora eu tenho que trazer o meu assentamento mais pra cá. Eu tenho que trazer o meu assentamento mais pra cá, pra poder... É porque a... Vocês vão ver isso, vocês vão ver isso com o tempo. Mas o... A bomba, aquela bomba gigante que eu uso pra poder entrar na caverna e destruir um ninho, aquela bomba, ela é tão pesada que você precisa de três construtores pra poder carregá-la. E eles andam devagar com ela. Então eu tenho que deixar o meu assentamento o mais próximo que eu puder da caverna pra economizar o tempo que leva pra que os construtores possam levar a bomba pra caverna. Que daí facilita o meu lado. Eu não vou derrubar essa última árvore aqui porque eu não quero perder o assentamento de vagabundos. Outra coisa, você só contrata a bomba quando você sabe que você vai atacar a caverna. Se você contratar a bomba antes da hora, o que acontece? Os construtores vão ficar te seguindo com a bomba? Eu vou ter que mostrar na prática pra vocês, porque se eu tentar explicar assim, só falando, vai ficar difícil pra vocês entenderem. Tá vendo como as munições de barril de óleo são melhores? São bem melhores que a munição normal de pedra. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou focar em levantar uma torre ali, que depois eu vou colocar nessa torre outra balista. E também vou focar em... Ou eu coloco a balista ou eu coloco arqueiros mesmo. E daí vou levantar aquele muro lá. Viu porque eu falei que é bom ter mais de um construtor? Olha lá, estão dois indo pro... Estão dois aqui na torre e estão dois indo lá pro muro. Essas moedas que você dá pros cavaleiros, elas são super importantes. Olha lá, já perdi dois arqueiros. Eles estavam comendo mosca. Ih, os creepers voadores. Putz, ih, é lua de sangue. Meu Deus! Meu Deus! E esses creepers voadores, eles abaixam, ó. Eu dei sorte porque eu tenho muito arqueiro. E eles mataram os creepers voadores. Tá vendo? Olha só, eles estão arrastando os barris de óleo pra perto aqui da catapulta, tá vendo? E deve ter um monte de barril de óleo aqui pra trás. Nossa, eu dei muita sorte. Eu dei muita sorte. Aconteceu aquilo que eu falei pra vocês que é difícil de acontecer, mas que pode acontecer. Eu dei o azar de tomar uma decisão justamente antes de uma lua de sangue. Tem que tomar muito cuidado. Agora eu não sei se eu faço outra balista lá. Eu tenho que contratar essa bomba aqui. Eu tenho que contratar essa bomba, só que eu tô sem dinheiro. Ela custa muito caro. E eu só posso contratá-la quando eu terminar minhas defesas. Como eu expandi o meu castelo, eu expandi o meu assentamento. Então agora chegou a hora de ir lá, terminar de construir o muro de ferro pra deixar mais seguro. E aumentar aquela torre. Porque esse muro de pedra aqui, se vier um creeper gigante, eu tô lascado. Eu preciso urgentemente contratar a bomba. E eu vou contratar essa bomba. Agora. Tá aí a bomba. Olha que legal. E agora vão vir três construtores aqui. Pra poder carregar essa bomba. E eles vão ficar me acompanhando com essa bomba. Só que eu tenho que mostrar um detalhezinho pra vocês, muito importante. Quando eles estiverem trazendo a bomba, eu mostro. Por que a bomba é a última coisa que você faz. E você só faz a bomba imediatamente antes de você atacar. Primeiro lugar. Vocês estão vendo que os cavaleiros... Vocês devem ter notado que os cavaleiros estão me seguindo, né? Se eu vier pra cá, eles vão começar a vir atrás de mim. Isso é um problema. Porque olha a quantidade de gente que podia estar defendendo lá o limite do assentamento e não estão. Eles estão me seguindo. Esse é o primeiro problema. O segundo problema que vocês vão ver é o seguinte. Presta atenção na bomba, tá? A bomba tá vindo. A bomba tá vindo ali. Olha lá. A bomba tá vindo. Eles param. Porque eles vão levar a bomba até mim. Se eu voltar... A bomba fica parada lá. Agora, imagina se eu contrato essa bomba na hora errada. E vamos supor que aqui onde eu tô parado é o limite do meu assentamento. Não, não. Vamos fazer diferente. Aqui, ó. Aqui é o limite do meu assentamento. Bem aqui. Aí a bomba vem aqui comigo. Aí tá de dia. Aí eu resolvi vir até aqui. Vamos fazer de conta que aqui onde eu tô não tem assentamento. Aí eu... Ah, peraí que eu tenho que voltar. Olha lá. A bomba ficou parada lá. E os cavaleiros e o time de invasão tá todo parado junto com a bomba. Isso significa que você gastou um monte de moeda pra fazer a porcaria da bomba. E ela vai ficar parada do lado de fora do assentamento. E quando chegar a noite, eles vão ser atacados pelos creepers. Então, você tem que deixar pra contratar a bomba. E contratar tudo que tem que ser contratado e feito antes do ataque final. No caso aqui, ó. Eu venho até aqui. Bora. Aí estão chegando. Presta atenção. Eu vou ter que trazê-los até o limite aqui. Eu sempre fico nervoso nessa hora. Tem que trazê-los até o limite aqui. A gente tá na beirada aqui, ó. Na boca do lobo. Aí, eu vou vir aqui na bomba. Vou contratar isso aqui. Que é a hora que nós vamos invadir a parada. Estamos dentro do covil dos monstros. Essa novidade vem a partir do New Lands. O jogo base não tem isso. Eles vão ter que ir destruindo agora. Os cavaleiros vão ficar protegendo os arqueiros. E eles têm que destruir todos esses spawns de monstrinhos aí, ó. Todos os spawns de monstrinhos eles têm que destruir. Destruímos o primeiro spawn. Agora a gente tem que ir até... Acho que na Ilha 1 só tem um spawn de monstro. Além do ninho mesmo que aquele ali, ó. Que é a lagoinha. Essa lagoazinha aí, tá vendo? Repara na bomba. Ficou vermelho ali, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ficou contratou, a bomba vai explodir. Vaza. Vaza, maluco. Os construtores estão correndo. Você tá correndo. Os arqueiros estão correndo. Tá todo mundo vazando aí. Aê! Fechamos a primeira ilha. E é isso. Aí estão os dias jogados. Na Ilha 1 eu durei 46 dias. A quantidade de creepers que eu destruí. Um reino, né? Porque é um reino que eu consegui montar. Agora que eu destruí o covil, o meu reinado, está estabelecido na Ilha 1. Você só vai ter reino se a ilha estiver limpa de bichos, né? Mas enfim. Arqueiros contratados, fazendeiros, cavaleiros contratados e trabalhadores. Que são os construtores. Os lanceiros. Olha lá. É isso aí. Olha que da hora. Tá vendo esses vagabundos aqui? Esses vagabundos são os arqueiros e cavaleiros que não conseguiram sair de dentro da caverna antes da caverna explodir. E aí eles acabam saindo, perdendo todo o equipamento, saem como vagabundos e... Enfim. Eu não tenho mais nada pra fazer nessa ilha aqui. A não ser que eu tenha deixado algum... Algum construtor. Ou... Construtor não, desculpa. A não ser que eu tenha deixado algum... Hermitão, né? Se eu tiver deixado algum ermitão pra trás. Alguma montaria pra trás. Aí eu posso voltar pra essa ilha, pegar o ermitão, pegar a montaria e levar comigo pra outra ilha. Você pode ter, acho que, três ou quatro montarias. Você pode ficar trocando. E elas vão ficar no estábulo. E aí você precisa do ermitão do estábulo pra poder... Com o ermitão do estábulo, você pode... Todas as montarias que você já teve ou contratou, elas aparecem no estábulo. O estábulo é pra isso. Então, uma vez que você tenha montado o estábulo, todas as montarias que você já possuiu vão aparecer no estábulo pra você. Elas vão aparecer, elas vão andando. É bem legal. Elas vão andando e aparecem lá no estábulo e ficam lá. O estábulo você constrói aqui, nessa casinha da fazenda. Você traz o ermitão do estábulo para aqui, na casinha da fazenda. E tá vendo ali que tem um símbolo do ermitão do estábulo ali em cima? E tem umas bolinhas com uma listra? Eu não posso construir nada aqui porque eu não tenho o ermitão do estábulo comigo. Se eu tivesse, ele me dava opção ali. E agora vocês vão repetir isso em todas as ilhas. É isso. Construir, defender. Construir, expandir e defender. É isso que vocês vão fazer. Sempre com calma, sem pressa, administrando o tempo. Porque esse jogo é um jogo de paciência. É um jogo muito divertido. É um jogo que não é fácil. É um jogo difícil. Muita gente abandona esse jogo porque acha que ele é difícil mesmo. Porque fica morrendo, porque não consegue. Mas é porque vocês estão usando a estratégia errada. Claro que as estratégias que eu passei são minhas. Vocês podem adotar outras estratégias. Mas o princípio do gerenciamento do tempo é o mesmo. Eu tô dando todas as dicas certinhas pra vocês aqui. Todas as dicas boas. Entendeu? Ah, eu tenho que te mostrar isso aqui. Presta atenção. Tá vendo esse carinha com esse manto preto sentado nessa pedra? Se você parar perto dele, você vai ver que tem um espaço pra uma bolinha. Pra você botar uma moeda. E aqui do lado tem um espaço pra uma gema. O que esse carinha faz? Você pode guardar gemas aqui nesse baú. Pra não ficarem ocupando espaço na tua sacola. E quando você quiser as gemas, você paga. E ele te libera uma gema. Aí você paga outra moeda. Ele te libera a outra gema que você guardou. Eu guardei três. Então eu vou pagar mais uma moeda. E ele vai me beirar mais uma gema. E aí você vai ver que não tem mais espaço aqui. E ele sumiu. Tá vendo como ele sumiu? Ele sumiu porque eu não tenho mais gema guardada aqui. Se eu guardar a gema, ele aparece ali. E fica esperando eu pagar. E agora eu vou pra segunda ilha. E os dois ermitãos. Aí eles pulam comigo no barco. E nós estamos indo. Embora para a próxima ilha. Pode ser segunda, terceira, quarta. Qualquer ilha que eu já tenha ido, eu posso voltar. Olha que legal. Essa ilha aqui. Tá vendo que tem uma coroazinha aqui, um X? Isso significa que eu limpei essa ilha. Olha aqui, ó. Portal na ilha. Esse portal aqui é aquele portal da caverna onde tem um ninho, etc. Zero, porque eu derrotei ele. Zero gemas, porque eu peguei todas as gemas da ilha. E isso aqui, eu esqueci o que que é. Olha, eu peguei tudo que tinha pra pegar aqui. Tudo. E aqui está o farol. Então, segunda ilha. Eu tenho o totem dos fazendeiros. Tenho o cachorrinho. Que eu perdi, que eu posso pegar de novo. Tenho o ermitão do estábulo. E tem a montaria do... Tem a montaria do... Do servo gigante. E vocês podem ver aqui, que tem três portais nessa ilha. Tem o portal da caverna, do ninho. E tem mais outros dois. Ou outros três. Pra eu derrubar. E essa aqui, ó. 71. Se eu não me engano, isso aqui é a força. A força com arqueiros e tal. E aquela parada toda. Bom, o tutorial, ele já está encerrado. Não tem mais muita coisa pra eu mostrar pra vocês. Tem pouca coisa. Então, eu vou mostrar o estábulo pra vocês. E o estábulo. Ó. O ermitão tá todo feliz. Não significa que eu fazendo o estábulo na casinha da caverna... Isso não significa que eu não possa mais usar essa construção pra fazenda. Posso usar ainda. Fica sendo fazenda barra estábulo. Beleza? Eu tenho que contratar alguns fazendeiros pra vocês verem como vai funcionar. Eu vou ter que pegar... Opa. Beleza. Eu tenho que pegar o totem dos fazendeiros. Talvez eu faça só isso. Pra mostrar pra vocês. Talvez eu faça só isso. Ah, eu tenho que construir a padaria. Pra eu poder ficar chamando os... Pra aumentar... Aqui, ó. A montaria básica chegou. Veio lá da ilha 1. Tá vendo? Olha o ataque insano que tá vindo pra cima de mim. Isso é porque eu tenho todos os upgrades. Meu Deus. Roubaram... Ih, roubaram minhas gemas. Meu Deus. Roubaram... Roubaram minha coroa. Caraca. Agora vocês viram tudo que pode acontecer nesse jogo. Mas você sabe qual foi o erro. Mas você sabe qual foi o meu erro? Meu erro foi. Meu erro foi. Primeiro. Eu mandei que... Eu mandei o... Nossa, eu errei muita coisa ali. Errei muita coisa. Eu mandei... Quando eu cheguei na segunda ilha, eu mandei ele reparar um portão que tava lá na frente. Lá na frente. Eu não devia ter feito isso. Eu não devia ter feito isso. Eu tô voltando pra ilha, eu devia ter reparado só o limite da casa. Porque daí eu concentro as forças todas na casa. Ao invés de espalhar. Outra coisa. Eu tinha poucos arqueiros pra me defender. Eu cometi todos os erros básicos pra perder essa partida na segunda ilha. E o jogo parece que travou. Mas de qualquer forma é isso. Deu pra vocês verem tudo. Eu fiz o estábulo. Eu só não contratei a montaria do Alce. E não mostrei outras coisas pra vocês. Das outras ilhas mais avançadas. O que de certa forma é bom. Sabe por quê? Fica um pouquinho de surpresa pra vocês também. Né? Mas tudo que eu queria mostrar no tutorial pra deixar vocês nos trinques pra poder enfrentar esse jogo. Tá dito. Mastigadinho. Tutorial certinho. Toda estratégia aí. Pode ter faltado uma coisinha ou outra, claro. Mas o principal grosso pra vocês poderem fechar esse jogão. Tá aí, beleza? É isso. Foi muito legal fazer esse tutorial. Espero que vocês tenham gostado. Vocês que não conhecem o jogo ou desistiram de jogar porque estavam morrendo, estavam perdendo muito. Tá aí, ó. Façam, sigam esse passo a passo, esse beabá que vocês vão se dar bem, beleza? Pessoal, até o próximo vídeo, até o próximo tutorial. Não desse jogo, né? Esse jogo acabou. E um abração pra vocês. Valeu.